Para esse passo a passo, então, nós vamos precisar de uma tiara, vou estar utilizando aqui a de dentinho. Vamos precisar também de um pedaço de courinho com ilhós, esse é o de 8 milímetros, que eu cortei na mesma medida da tiara que eu estou utilizando. Vou estar colando com a cola de contato. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na Estilo Fitas Charmed, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês na descrição do vídeo. E esse passo a passo é bem fácil, bem simples, você só vai passar a cola tanto no courinho quanto na tiara, tá? E aí você vai esperar secar entre 10 a 15 minutos, que vai ser aquele ponto que a cola, ela evapora e fica com aquela aderência. Onde você encosta o seu dedo e ela não sai no seu dedo, tá? Aqui você toca e ela já está aqui naquele ponto de aderência, assim, que você só vai depois pegar as duas partes e unir. É muito simples, muito fácil. Então, por isso eu já peço que curta, comente, compartilhe essa dica, para que mais pessoas aí possam estar também utilizando desse material de uma forma bem simples e fácil. Lembrando que vocês encontram lá na Estilo Fitas Charmed, que é uma loja online que tem variedade muito grande em materiais para laços, para laceiras. Então, confira no link que eu vou deixar aí abaixo. E aí, como eu estou fazendo, é só você colar, centralizando bem, aperte bem, para que a cola possa aí fazer o seu processo aí da colagem, tá? E fica bem seguro, não precisa se preocupar, não dei nem acabamento nas pontas, porque não vi necessidade. Fica uma peça bem confortável, não machuca atrás da orelha, né? E já fica toda bonitinha, então, eu não vi necessidade de fazer acabamento. Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueça de curtir, se você não é inscrito, se inscreva, porque sempre estamos tentando trazer novidades, tem muita variedade aí de vídeos já no canal. Se você está chegando agora, dá uma conferida, temos passo a passo com fitas lá, fios de malha, pérolas. Então, é afinidade de trabalhos que nós já temos aí. Então, que você possa se inspirar e estar sempre ligadinho nas dicas que nós trazemos aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.